Fala galera, eu sou o Felipe Zalbertino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E eu desejo a todos um feliz natal E é isso galera, eu tô aqui na pista da beira Eu cheguei aqui pensando, cara eu vou gravar um vídeo style Agora é dia 24, vou lançar esse vídeo amanhã no natal, tá ligado? Fim do dia, já são 7 da noite, ainda tá claro aqui em São José Aí eu cheguei, começou a chover, eu falei Cara, faz duas semanas que eu não solto vídeo no meu canal Ah, não liguem pro barulho do vento, cara, não liguem não, me desculpa E faz duas semanas já que eu não solto vídeo no meu canal E eu falei, cara, eu precisava fazer um vídeo, tá ligado? Conversando com essa galera, tá ligado? A galera que me acompanha mesmo aqui no canal, que sente falta dos vídeos, tá ligado? E que era, vou dizer pra vocês que o ano que vem vai ter muito vídeo É o mês de dezembro, é um mês atípico Vocês entendem que é loja, a GoHoller é uma loja, todo mundo sabe Então, dezembrão é o mês que a galera quer presentear a família Quer fazer muitas coisas Então, graças a Deus, o movimento dobra, tá ligado? O movimento dobra E aí, eu não consegui fazer vídeo essas duas semanas E tô aqui, falei, mano, eu tô disposto a andar de patins, tá ligado? Já choveu, já secou, tá voltando a chover E aí, eu mandei mensagem pro Ganja e pro Pitoco Pra gente fazer esse rolê E é isso, eu tô aqui Vai ser o último vídeo do ano, galera Mas ano que vem, já em janeiro Vai começar uma série de vídeos irada aqui no canal Então, não deixe de deixar o seu like aqui, ó Deixa o seu like Você que não é inscrito, é novo, já se inscreve Que ano que vem a gente vai começar com o pé direito Demorou? E cara, a pista tá molhada Tá garoando ainda Mas a gente é guerreiro A gente tem muita vontade E eu acabei de avistar os moleque, mano Os moleque tão colando Então vai ser irado Irado Então é isso Tá garoando, já choveu, já voltou E a gente vai tentar patinar Os moleque tão vendo aí Ó, não é que chegou os loucos Os loucos que tem coragem de andar na chuva Feliz Natal Feliz Natal Quer dizer, é daqui algumas horas, né? Mas Feliz Natal E aí, vocês acham que dá pra andar? Eu acho que dá Eu acho que dá, óbvio Tava andando na chuva, Pitô E aí, Pitô, cadê seu joelho? Mostra aí Mano Ô, galera, eu tenho essa imagem Pega o capote Parece que ele bate a cara Mas ele zoou o joelho, olha aí Olhou, doeu, né? Doeu Doeu, né, Pitô? Doeu É bom ensinar a andar de joelheira, né? Puta, e você tava com a joelheira de um lado, né? De um lado Então é isso Vamos tentar patinar, cara Tentar patinar Vou mostrar pra vocês o rolê desses três aqui, ó Esses dois aqui, irmão Esse aqui sempre fica em primeiro lugar nos campeonatos dele Tá gravado? Tá aqui Aonde? Vamos gravar um Blade pro canal Vamos gravar Blade pro canal Ô, a gente pode tirar uns Blade aqui? Não, lá Lá onde? No Caxote da Start Não, mas é o arco mais velho que pede, né? É, irmão, mas é, e vuts, quem manda? Não, daí Isso, né, é fogo Manda chovendo forte, irmão Daí é injusto Não, a que agora parou, cara Choveu forte Choveu forte É, eu levo vocês Então é isso, cara Manda Ih, a chuva tá engrossando A chuva tá engrossando Os moleque, os moleque é zica na chuva Opa Ô, isso me cheira a Blade Me cheira a Blade Ih Ó, vamos tentar fazer umas linhas na pista aí Ô, meu Deus Começou Começou, começou os tombos Ai, eu falei que começou os tombos A chuva tá apertando, galera E aí, quem que é rir? Ô, mano, pitou com um desafio Na chuva, um top sol no cano Uma no cano Pra que é um desafio? No canal do Zamba, mano Galera, ó Já segue o Pitoco no Instagram aí, ó Vota ele a limpar lente aqui Por causa da chuva Falar pra vocês, mano O cara vai dar um top sol Na chuva no cano Assim, ó Ele quase não consegue subir a rampa, né Eu E aí, Pitoco? Tá, foi então Foi? Boa O que que vocês tem pra oferecer? Um caidão? Vai Talasqueira Nossa, mano Top sol e kind na chuva, olha Top S de moleque Esses moleques É zica demais Mano, feliz natal pra vocês, né Feliz natal Na chuva Você é maluco E aí, Pitoco Top sol tá bom Ou tem algo mais? Ixi, mano Os caras não param Ave Maria Alá, é mierda Mano, os caras andam na chuva Vou deixa eu limpar a lente aqui Os caras andam na chuva E não faz nem barulho Faz tudo de primeira Faz tudo de primeira E não é só nós que estamos andando na chuva, não Tem a menininha ali de quad Andando na maior, cara Na maior E aí? Uma, né Pra ter três manobras Três manobras Os caras querem fazer três de primeira Oh, não Trumiso na chuva Pitoco ramelou Começaram a errar Começaram a errar Vamos ver Pode errar Oh, louco Oh, os caras começaram a errar, mano Começaram a errar Os caras começaram a errar Mas disse que vai agora acertar Tá maluco? Fake est na chuva E Pitoco Ah, segundo o trumiso que ele é Cê é maluco, mano Esses caras Já tá encharcado Já tá encharcado Tá na chuva pra se molhar Pitoco Já tá encharcado Acerta esse trumiso Zero spin kind Meu Deus Pitoco, ó Um desafio Acerta o trumiso E tenta fazer o mano corte Por lá, por lá Vai Desafio Não patina Deixei sozinho I love your dive Foi mal Mano, eu pensei que ia morrer Ó Radicalizando na chuva Aí sim, hein Falei que tinha ela andando de quad Vê, no patinador Que é patinador Andando na chuva, mano Ó O Zero Zero spin kind Esses moleques tão na pegada Pegada do escorregador Lá vem o irmão pra rachar Lala Isso aí é louco, mano Nem, nem botei fé Que esse vídeo de Natal Tá fluindo, cara Cheguei aqui Tava chovendo Aí chegou os loucos aqui, ó Tem jeito Zerucad do Ganja Cabreiro Fernandinho Top ESD, mano Mano Esses moleques tá demais, cara Esses moleques tá, ó Ó Ó, Carlos Henrique Coialzão Tá o quê? Tem que mandar alguma? Pode ser também Porra, eu pensei que ia me safar dessa O cara vem falar que eu tenho que mandar alguma Vai mandar pra nós Tá gravando Na Rainbow Quero ver Ave maluco Seu Moleque Esse moleque é bom, né Um roéuzinho no cano Um roéuzinho no cano pra começar Moleque Esse cá mesmo, né, cara É o Felipe Zambardino, né, mano Não pode se esperar menos Dale Os moleque é muito bom Os caras não erram uma, mano Os caras não erram Os caras não erram O que que é? Mais alguma? Ah Uma puxadona, assim, ó Uma Um fish Aí, ó Um fish bonito Bonito Vai No caixote Um fish no caixote Andai Vai, vai Tá lisão, hein Sem palavras Vai aonde? Passa aqui que eu sei Que você canada, mano Pitoco fez eu dar um roéuzinho E um fish, mano Na chuva Tá passando, né A chuva Tá de boa O que que você quer fazer? Soul Soul pra Darkside? É Então vai lá Vai lá Vocês entenderam? Olha só Vai dar Soul desse lado Tá ligado? Soul desse lado E pular pra Darkside Top Soul desse aqui, ó Vamos ver Foi? Eu não percebi Executado Executado? Toma essa Tá, mano O caixote não trava nada, mano O caixote vai a milhão Vai a milhão Tá maluco? Quem vai? Uuuu Esse daí é o Frontenuggen Switch Que o Pitoco disse que agora é base Ala Meu Deus Isso é fish brain mesmo Ó Esse cara pegou a mesinha aqui da Go Roller E arrumou aqui Eu acho que vai ter uma galera aprontando aqui Ó Vamos ver Quem vai começar? Eita Só olhar o movimento Só olhar o movimento Que toco É, toco mesmo Tá bem liso, né? Ah Você acha que tá liso? Molhado Quem vai? Na minha canja Tá maluco Vai ser maluco mesmo Vixe, veio escorregando tudo É Peraí que eu vou puxar um pouco mais pro lado aqui Pra ser eleto da teta aí Eita Ih, vem aqui sair de Royale São Pitockeira Sinistro? Ah, é Dá a manhã mesmo da teta É, a teta tá lisa, né? A teta é aquilo ali pra galera Vamos ver Pega o Alenpimizo Solzão style Mano, só agradece esses moleque Holy shit Confira comigo no replay Voando Ah, machuzão style Pegou o kite, cê é louco moleque Cê é louco, backslides são grebados maluco Olha o fish do grande Olha o fish de prima De prima Caralho E é isso galera, espero que vocês estejam gostando do vídeo do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou, curta, compartilha Vamos expandir mais e mais a cultura do Patins Street E esse foi o último vídeo do ano Dia 25 de dezembro Feliz Natal a todos Os moleque aqui não param de patinar Tá ligado? Dá um salve aí Agradecer esses três loucos aí Que acreditaram Quase que o último rolê do ano Eu tenho certeza que a gente vai acabar patinando Mas esse é o último vídeo aqui do canal Dia 25 de dezembro Então Na primeira terça-feira De janeiro Vai começar aqui Os vídeos com maior frequência Terça-feira às 10 da manhã E sexta-feira às 10 da manhã Dois vídeos semanais 2019 promete Vai ter muito vídeo galera Beleza? E é isso Até Até 2019 E aí